Ai ai, bem de novo aqui né, de novo aqui no Call of Duty meu, eu não sei se vocês estão escutando minha voz, vou baixar aqui, mas esse aqui, esse episódio né, não sei se vocês estão gostando porque, não tá tendo muita vídeo, mas mesmo assim eu vou, mesmo assim eu vou, como eu posso dizer? Eu vou, eu vou ficar postando, porque eu gosto de gravar Call of Duty, e o problema que a minha internet tá um pouco bugada, e não dá pra ver as skins direito, só dá pra ver depois que eu ganho, então a gente vai ter que ver aqui agora, aqui né, camuflagens, aqui, boa, temos essa aqui, é, mais ou menos, já tem essa aqui, que é a membro fantasma, fantasma, não, não quero não, e eu fiquei treinando aqui de boas, de boesma, o que foi, tá, o meu cachorro tá sentindo, tá coçando, o meu cachorro tá, tá querendo carinho, calma aí, pronto, pronto, eu tava, eu fiquei treinando aqui, e eu, 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 eu cheguei até um nível que eu consegui liberar essa, 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 como posso dizer, consegui liberar mais um modelo, não é modelo, consegui liberar mais um, mais um, atirar, mais um, qual o nome, isso aqui é, cubico, não é, é, se você sabe o nome disso, ah, armamento, consegui um armamento 9, 9, desbloquei o armamento 9, e eu fiquei treinando de sniper, tipo, eu tenho essa locus aqui, e eu, só que eu, às vezes eu fico mais jogando com essa aqui, porque eu já desbloquei mais algumas coisas, e aqui, quem gosta de jogar de sniper, só que sempre fica morrendo, vou te dar umas belas e umas dicas, só que tem que sair o mapa certo, também tem isso de mapa, se o mapa for aquele do navio, e, não, não vai dar, esse aqui, já pode ir de sniper, só que a minha dica, se você for no, no, de baixo, você tem um pouco, você não tem tanta visão, mas se você for o de cima, você tem até uma boa visão, entende? Eu sou o da frente, de trás, não sei como é que eu posso dizer, porque depende, né, da visão, e a minha dica, primeiro, você tem que ter uma granada, um tipo de mina, sabe, uma granada dessa aqui, que você coloca, por quê? Você vai usar isso aqui, porque se tiver alguém vindo aqui te pegar, ele vai explodir na granada, porque essa granada aqui, ela é praticamente invisível, e não dá pra ver, só os seus, só os seus amigos, só o seu time consegue ver, e essa aqui, é a granada de gelo, que você consegue, que é bem baratinha, e bem apelona, e eu acho que eu nasci no lugar errado, não no lugar errado, como eu posso dizer, é um lugar, meio bosta, sabe, só que você tem que vir engaixado aqui, pra ninguém te perceber, errei, não sei como, a droga se escondeu, tá lagando, tem que ser em cheio, vamos vir carregar aqui, essa granada de gelo, essa granada de gelo, eu só uso, pra, pra quando eu estiver em alto perigo, porque ele, ela diminui, a velocidade de recarga, e diminui, e diminui a velocidade do inimigo, então, ela é boa, e é bem baratinha, pra mim é barato, porque, eu tô quase, tô quase, pobre de coisa, é, eu tô no lugar, eu tô no, na desvantagem, oito caraca, vem aqui, ele vai vir aqui, se ele entrar aqui dentro, ele vai pisar, ó, ficou lento, vem aqui, sobe, sobe, não, acho que coloquei errado, tem que ser bem aqui no meio, tem que ser aqui, é, mas acontece, né, ó, bosta, qual a física desse jogo aqui, vocês viram que tem, tem, tido, tido uma mudada, porque eu coloquei os gráficos no alto, eu, eu me acostumei a jogar nos gráficos no alto, e esse mapa aqui, porque ele é bom, porque se você tiver com esse mapa, aqui, se você tiver com esse mapa, e tiver uma sniper que tem essa camuflagem, né, camuflagem verde, é muito boa, só que eu tô sendo bem visto, porque a minha camuflagem, meu personagem, ele é, ele tem, ah não, não é esse aqui, mas ele, ele é praticamente, era pra ser, pra ser praticamente invisível, e uma arma aqui, que é boa, que é boa, pra quem, quem quer, ficar jogando só de sniper, essa aqui, ó, a tempestade, ela é uma arma muito apelona, ah, droga, a vença, eu não consegui atirar ninguém, o problema dessas armas, dessas armas apelonas, que dá pra mirar muito, é que elas, é que elas, como eu posso dizer, elas demoram, quer dizer, elas acabam muito rápido, o, o tempo de, o tempo de carregar, não o tempo de carregar, o tempo de, de acabar ali, é muito rápido, é muito, ela acaba muito rápido, é isso que eu tava querendo dizer, eu não fiz muito ponto não, mas ponto, eu não, eu não me interesso com, com ponto, só quero jogar, isso aqui não é uma disputa entre si, agora vai ver algumas, algumas coisas, é, como eu posso dizer, algumas coisas de vantagem pra nossa arma, tem essa desolução, baixas com armas, tem a chance de reabaster, sem a munição, não que eu prefiro essa aqui, por quê? Aumenta a velocidade de troca de armas, isso que é, isso que é bom, eu posso trocar pra pistola rápido, aí uma coisa que eu desbloqueei aqui, que foi, a foice, é, é muito difícil desbloquear a foice, porque você tem que, matar acho que 50, ou, 30, personagens só na faca, só tem que ser com qualquer coisa de, qualquer tipo de, como eu posso dizer, qualquer tipo de, tipo de arma, corpo a corpo, só que, o taco, ele, ele, ele não é, eu não falo que ele é ruim, porque ele, ele tem mais mobilidade, ele tem, ele tem a mesma mobilidade do, da faca, é praticamente a mesma coisa, só que o, só que ele tem, o dano é, ele dá mais dano, é só isso que o taco acho que faz, mas eu não vou fazer isso, não, eu quero vir aqui, mais nada, não, tá aqui, tá bom, vamos iniciar outra partida, uma coisa, se, aparecer um mapa que é bastante fechado, tem nada pra subir, aí você tem que trocar de arma, aí você tem que trocar de arma, trocar de armamento, tipo, aquele mapa onde, onde tem uns pilares, não sei como eu posso dizer, ó, esse aí, já pode ser bom, porque, ele, ele tem uns lugares bons pra se esconder, se você for do, do de baixo, porque onde eu tô olhando é do baixo, é pra baixo, se você for do time de baixo, que, que provavelmente é o azul, ou o da faca, eu sou o de cima, porque o da faca é da, é pra cima, né, é pra baixo, outro lugar, deixa, ah não, calma, não, tá certo, calma, não tá certo também, não, tá certo, e aí, cara, tá, vamos parar de falar, e vamos só jogar, troca aqui, rápido, pra, pra arma, e a gente vai fazer o que, já, a gente tomou o dano, mas isso aí, só foi de, de, do cara que, que abri, eita, caralho, cadê, não tô achando, isso que é ruim, quando você não acha, você só não acha, você acha que eu ia falar algum dilema, bosta, que é ruim, eu tô num lugar ruim, porque eu não coloquei minha granada, porque eu tenho que achar o mais caro, ah, achei, é agora, é bom, o que a gente faz, agora a gente tem que vir no local certo, porque quando, ele, apertar aqui ó, puf, explode, e também ele fica preso, porque ele não sabe onde tem que ir, sniper é uma arma, tão, tão apelona, só que também é muito fraca de perto, mas sniper dá um dano, que você nem imagina, opa, errei, eu não, eu não, eu não mirei, eu não quero, eu não atirei logo, porque, não pode gastar bala, porque você sabe, né, que, opa, headshot na KB, é lógico, né, que é headshot, opa, vem, aparece, vou mudar isso, né, porque você pode usar, só usar um tiro, né, calma, também tem que vir, tem que vir aqui dos lados, porque tem umas pessoas que ficam se escondendo, velho, tô achando ninguém, por quê, tá todo mundo ruxando ali atrás, tipo, não, velho, mentira que eu errei, nossa, o cara tá querendo vir aqui, me ajuda, cara, me ajuda, me ajuda, me ajuda, tá, agora chegou a hora, da, da nossa trap, eu sempre coloco isso de mau jeito, mas tá bom, né, acontece, o que isso acontece quando eu agacho, eu acho que tá mal configurado, o cara tá querendo se esconder demais, você, nossa, eu tomo ruim de mira, pelo amor, ah não, vai, ficou com um pouquinho de vida, isso que é ruim quando o cara fica com um de vida, parece que é, porque, ah não, vai, vai, vai te ferrar, velho, não consigo, vem, coloca a cabeça, coloca a cabeça, vem, coloca a cabeça, não, tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando, toma, ah não, tô aqui de arma errada, calma aí, eu não sabia disso, que arma errada, ah, beleza, ele spawnou, mas que arma é essa, essa aqui, deve ser, tipo, acho que ele desbloqueou, já tira, ainda mais eu sou fã da sniper, agora eu sou fã, mantei já dois, velho, tô colaborando, pelo menos, não tô que nem um zé pamonha, que fica só se escondendo, quer dizer, quer dizer, eu tô me escondendo, só que eu tô ajudando, que susto, ai meu Deus, meu Deus, que idiota, o cara tava atrás de mim, como é que eu não senti, agradecer, mano, eu ouvi falar que vai ter uma atualização, que eles vão fazer, uma atualização que, quando tem alguém perto de você, sabe, quando alguém tira, o seu celular treme, ou quando tem alguém perto, ele treme, tipo, alguém te real, você sente, só que o seu celular vai tremer, falando, que, vai tremer, só que eu acho que é tudo, acho que é tudo mentira, ai, o cara lá de coisa, tá, mesmo assim, vamos fazer o sorteio da loot box, Toma, otário, fica se mexendo comigo, fica, 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 me coxando, será que ele caiu na trepe, espero que não, ou será que sim, acho que não, cai, acho que não é muito bom, eu vou colocar, aqui, que bosta, o que é errado ainda, sai do meu alcance, mano, é muito foda ser sniper, porque todo mundo fica, porque você fica ruxando, em um lugar só, calma aí, se prepara, porque eu estou escutando alguém, tá, vamos fazer assim, ó, vou jogar uma granada de, de gelo ali, ó, vamos ver, se tem uma coisa, ó, já achei um, ó, como é que é pelo, tô com a arma errada, viu como é que é pelo, já apareceu um ali, pra, pra ir no gelo, monstro cara, vai, monstro, vai, o tarde, Vamos recarregar isso aqui Parece que a gente já vai ficar de boa Nossa, não carregou ainda Pelo amor de Deus É bom que os caras vêm aqui Porque aí eu mato eles e ainda pego um pouco Como é que é apelão a tempestade É tempestade mesmo Você nem sente direito Se bem que não era pra dar tanto dano assim Porque A tempestade é tipo uma sniper Só que ela não tem Porque a tempestade Ela depende do tanto de Do tanto da altura Ou da longitude que tá É o tanto de dano que vai dar Tipo se a gente estiver Bastante longe Ou muito perto Vai depender do dano Como aqui ó Se eu tô Ele deu bastante dano Porque eu tava muito longe Aqui ó Deus Eu não sei quanto de dano vai dar Mas 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 é sempre que vai dar Pode dar hit kill Mas também A arma A arma A tempestade Depende se tem bastante gente Perto ou não Porque se tiver dois caras Tipo Grupinho Ela Ela tipo Você já tomou choque Então O choque pode Se alguém segura em você Que tomou choque Ele toma choque Ele toma choque junto Então praticamente Isso é realista Então É praticamente Como pode dizer É porque quando eu fico Atirando com sniper Eu fico Meio louco Porque eu não consigo Falar Enquanto Fico jogando Rosta Cara pra trás Mas Que 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 Eita Os caras Tá morrendo Que louco Meu time Tá perdendo Que louco Zé Foi por causa Do Da sniper Hum A gente vai perder Vai porque Já tá 48 A gente tava na liderança Que agora a gente vai perder Bobeei demais Como é que eu queria dizer Que é É que Perdendo Tá bom Quem que Foi que Ajudou né Ah foi um cara Que tava de ML Eu acho ML Essa classe É ML Eu não lembro Quanto tempo Que eu já tô gravando Não sei Não sei Eu não sei Outra coisa O último vídeo Que eu postei Que foi o de Pokémon GO Se a resolução Foi Foi ruim É porque Eu não consegui Eu não consegui Editar Bugou o vídeo E postou Sem querer Eu não queria postar Mas eu tô Eu tô A caminho De conseguir Aquele cachorro Sabe Aquela habilidade Do cachorro Mas imagina Um cachorrão Um labrador Todo mundo Fala que A especial O cachorro especial É um Um pitbull Mas no trailer É um labrador Vamos ver Isso aqui Desabilitar Causar dano Causar dano As pernas Do inimigo Reduz a velocidade De movimento Dele por um breve Perito Isso aqui É bom Aí esse cara Não consegue fugir Vem isso aqui Camuflagem Não quero Cores Cores Chamativas Não são bom Pra quem Quer jogar de sniper Cores chamativas Não é inútil Cores Cores chamativas São inúteis Para quem Quer jogar de sniper Uma coisa Sniper Não precisa De muita coisa Não Porque é só Dar um tiro E pronto Você só coloca Munição Ou você muda Lente Bem Eu não coloquei Nada de lente Porque não é possível Mudar de lente Mas tem A única coisa Que você pode fazer É retícula Eu quero ver Uma retícula Que top Pra eu tentar Pegar no próximo Vídeo E vocês verem Essa retícula Não tem nenhuma Eu tô acostumado Com essa aqui De normal É que é normal Tá Vamos com o que Agora Vamos dessa daqui Que essa daqui Esse aqui É o kit Tempestade Grande Tempestade Mini Por que Essa 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 daqui Que é a escopeta Da classe escopeta Eu nunca jogava Com ela Então agora que eu joguei Ela é praticamente Igualzinha A tempestade É só um tiro Tem a mira Tem a mira certinha Tem aquele Tem o sinal de mais Que é a mira E depois aparece A bolinha O círculo O círculo Carregando De carregamento Tá Eu tô exagerando É só isso aqui Mas parece um pouco Pra mim Então a gente tá falando Ô Você tá É doido Tem nada a ver Com a sniper Droga Pior que eu tô em um mapa Que é bom Pra sniper Eu vou pegar a locus Cadê locus Lox Lox aqui Essa Ah Essa locus A locus Tá com a Camuflagem verde Isso é bom É bom saber Ai não Mas ele Droga Só que eu tô com A foice Isso é ruim Se você não sabe Se você Se vocês Não sabem Como é que é Ter uma faca Como foi E ter uma Ter uma sniper Depois ter uma Uma força Ou faca Isso é ruim Porque Ah esqueci Que a locus Não dá muito não Ela é mais Pra mirar mesmo Eu não sei Devo estar falando Bobagem Provavelmente Tô falando Bobagem Ai Merda Pelo menos Eu pego Pego as balas Quem vem aqui Fechou o saco Eu vou Não bate Aqui Vamos aqui Eu tenho sorte Opa Opa É Esqueci Né Esqueci Por isso Que eu tava Querendo Querido Droga Droga Vem alguém aqui Tô sentindo Ah Essa aqui Carrega Rápido Essa aqui É carregada Ela não dá muito dano Mas ela carrega rápido Isso que é bom Quer dizer Quer dizer É bom pra quem quer jogar Bastante rápido De sniper Né Bossa Eu tenho um problema Em acertar Quando tem Alguma coisa na frente Tem nada aqui Que eu tô vendo Na minha visão Isso tem Meada Tem nada Deixa eu ver aqui no mapa Tem coisa pro lado Lá Mano Eu vou sair daqui Eu vou ficar parado Até matar o meu Chá Né Que chá Eu tô mal chocolatado Que isso Tô mal chocolatado Mesmo Sei lá Mas o que eu tô falando Eu só tô falando isso aqui Pra eu não me sentir sozinho Ah e aproveitando Que hoje é sexta Hoje vai ter um vídeo longo E aproveitando Que eu tô de férias Né Daqui a pouco Acabam minhas férias E também Hoje é sexta Então Hoje vai ter vídeo Uns vídeos longos Ou pelo menos Vai até aguentar O tanto de Minha galeria Vai aguentar Tá? Alguma coisa Que eu queria mostrar Pra vocês Isso aqui É um portal Isso aqui É um buraco negro Só Só escuta Meu Deus Mas isso aqui É muito louco Eu não vou chegar lá perto não Calma aí Mano Sou vespo Eu matei Ou foi alguém Tá Vamos vir aqui Aqui Onde tem o ninho Né Ah que dá Eu vou ficar um pouquinho longe Porque eu já Venho Fiquei só olhando pra cima E a caixa caiu em cima de mim E eu morri Desmagamento Opa Ele tá pro furtinho Obrigado O que que é isso aqui Eu tinha isso aqui Só que eu não sei o que é É uma torreta mesmo É Ou é Ou ela serve de Como Calma aí Isso aqui é estilo Fortnite Ó Estilo Fortnite Mano Não sei Não sei como é que funciona Fortnite Só sei que precisa construir É Como é que isso funciona Ela não é que nem aquela torreta fodona Ela não é que nem aquela torreta fodona Acho que ela só é contra mísseis Ela é uma grande torreta contra mísseis Vem Quem quer encarar? Quer encarar? Então vem Vamos voltar lá pro nosso lugar Calcão já tá fazendo nada Eu também posso olhar aqui pro lado, né? Furtivo Furtivo Como eu falei Furtivo Nossa Pegou de lado, hein? Bem 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 A gente é forças especiais Pode vir robô Vamos lá, lootbox Quero com aquele robôzão Daqui a pouco fica carregado o vórtice O buraco negro Daqui a pouco fica carregado Vocês vão ver como é que é o buraco negro direito Carregou Isso é muito louco, esse buraco negro Uma coisa Se desligar do nada Quer dizer Quer dizer que Como posso dizer? Quer dizer que minha galeria não aguentou o vídeo O tamanho do vídeo Porque a gente vai jogar só mais uma partida E já acaba Aí o trailer O trailer é um labrador Só que Só que depois vira um pitbull No nosso super Na nossa habilidade especial Vira um pitbull Saber que o pitbull é o único Eu acho Que é o único cachorro Que você consegue ver A cara de tristeza Ou feliz dele Ele é o que tem mais emoção Não falando que Que é só o pitbull Que sente emoções Qualquer cachorro tem emoção Pode pegar depressão Essas coisas Mas eu não tô falando que o pitbull é o melhor Porque ele consegue sentir emoções Não, não é por causa disso não Eu não sou Calma Eu não sou desse jeito não Isso aqui Controle Tá, vai, coloca Não sei porquê Mas só coloca Vamos de um pouco de Sem furtividade Vamos sem furtividade Ai Esperamos Eu não sei o que mapa é esse não Alguém sabe? É o Crash Não sei o que é não Não sei o que mapa é esse não Esse mapa é Crash No próximo episódio Vocês querem furtividade Ou vocês querem Só tiro Sabe? Furtividade de sniper Sabe? Sendo furtivo Ou vocês querem Na bala mesmo Sem furtividade Vocês comentem aí Provavelmente não vai ter comentário Porque Vocês não Só tem Tá tendo pouca visualização Então Tô nem aí Sai Andresa Desgame plays Ai Merda Tá, vamos jogar com Esse aqui Porque esse aqui é Rapidão Eu nem olho pro mapa E os caras colocam Esse negocinho Pra não ver O nosso O mapa É que eles colocaram Alguma coisa Pra não ver O mapa Sabe? Nossa Vamos lá Provavelmente vai perder Pra gente estar lá Velho Merda O cara tá com uma arma boa Velho Tá, esse aqui Acho que a gente perdeu É só se eu pegar sniper Ele tentar, né? Pelo menos Não, não dá Velho Não dá Tá, né? Vamos Sei lá Vamos tentar Pelo menos De locos Ah, não Calma aí Tem uma Poposagem aqui Matei uma Fuck Tem uma Poposagem aqui Tem uma Poposagem Essa aqui, velho Essa foi a única Estatagem que deu certo Essa aqui Não é desse jeito É de outro jeito, tá? Furtivo Não, acho que eu me aconselhei Como é que não acertou? Ai, não A locos Não dá muito dano Por isso Não morreu Fica preparado Fica preparado No vídeo Opa, troca aqui Nossa Arma boa, hein? Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Quem é que tá fazendo isso? Vem, eu sou um buraco negro Se os caras vão vir aqui Eu vou me matar, velho Eu vou, eu vou Não Vem, se os caras vim Eu vou me sacrificar Buraco negro ativar Só joguei dois buracos negros Que merda Que boa Esse aqui Mano, como é que o cara consegue acertar com tudo isso? Ah, eu pensei que isso aqui era M, L Ai Mentira, os caras têm robozão Não, não Eu não quero Eu não quero Eu não quero Eu não quero Eu vou me esconder cachorro, filha da eu tô comendo esse robô não deu essa última aqui é pra acabar mesmo mas pelo menos a gente venceu duas, né? finalmente conseguimos vencer duas em vídeo, vencem a só uma ai, veio o robô aqui escondeu aqui não sou louco ele tá vindo pra cá perdemos, né? perdemos bem, gente falou